TDD Java, desenvolvimento dirigido por testes. Seja bem-vindo, meu nome é Albert Ege Barreto Molta e sou eu quem vai ministrar esse vídeo para você. Bom, o objetivo deste vídeo é mostrar como funciona o desenvolvimento orientado a testes. Nós vamos fazer uma pequena introdução, uma introdução teórica, que é a que nós estamos vendo agora, e depois vamos mostrar como desenvolver o código orientado a testes utilizando Java. Então, vamos ver aqui alguns termos. Se tratando de testes, existem vários termos utilizados. O próprio teste, casos de teste, teste funcional, teste estrutural, bateria de testes, e aí tem as famosas caixas, caixa preta, caixa branca, teste caixa cinza, caixa de vidro, caixa transparente. Tem vários outros termos que são utilizados. Quais são os objetos do teste? Nós temos o dummy, é um objeto utilizado apenas para permitir a criação ou execução do teste. Temos o fake, é um objeto leve que contém uma implementação falsa. Temos o stub, é um objeto que contém informações que serão utilizadas pelos testes. O mock, é um objeto que possui uma interface apropriada e que contém informações e comportamentos que serão utilizados pelos testes. E o spy, é um objeto que captura chamadas indiretas. Quais são os tipos de testes? De unidade e integração, persistência de dados, objetos e aspectos, teste de interface, unidade e integração, teste de aceitação, usuário e cliente, de desempenho, de carga e estresse, longevidade, segurança, de layout, de usabilidade, de acessibilidade e vários outros. Então, vamos focar no teste de unidade. O que é uma unidade? É uma classe ou módulo ou um método-função? O teste de unidade consiste em... Ele é um teste de código-fonte com foco na funcionalidade. É um teste básico e muito importante. É o principal teste para verificar correção. E é um teste muito específico. Ele evita desperdício de tempo com depuração. Então, no lugar de você sair programando e depois perder tempo depurando os erros, você já cria lá os casos de teste, já inicia o seu método testando o próprio método. Isso vai evitar que você desperdice o seu tempo com depuração após o código já estar pronto. Temos, então, as XUnity. São a família de ferramentas para testes de unidade. Em Java, nós temos o JUnity. Temos também o teste de NG. No .NET, nós temos o NUnity. Para C Sharp, o CSUnity. Para o DELF, nós temos o DUnity. Para o Visual Basic, o VBUnity. E tem algumas outras ferramentas aí também. No caso do Java, nós vamos utilizar o JUnity. Tá. Como é que funciona aí o desenvolvimento orientado a testes com o Scrum? Nós temos aqui o cliente definindo aí o produto de backlog. Depois nós vamos ter a estimativa inicial do projeto, os recursos de hardware, a equipe que vai desenvolver o projeto. Aqui nessa caixa, nós temos aqui os testes de unidade que são feitos, que são criados, as reuniões diárias do Scrum. Temos as ferramentas de desenvolvimento. Nessas reuniões diárias, são estabelecidas as tarefas e os impedimentos do backlog. Finalmente, depois que passa de toda essa fase aqui do desenvolvimento orientado a testes juntamente com o Scrum, é feita aí uma demonstração, uma reunião, onde é feita uma demonstração. Dessa reunião é tirada uma base de conhecimento. E aquelas coisas que não foram possíveis ser entregues dentro desse produto de backlog aqui, é feito um novo produto de backlog, que nós estamos vendo aqui. E durante todo esse período, o projeto é acompanhado. Nós estamos vendo aqui as estatísticas sobre os testes de execução. Qual é que é o ciclo do TDD? O ciclo é o seguinte, primeiro você escreve um teste, depois você tenta compilar. O código não compila. Daí você corrige os erros de compilação. Depois de corrigir os erros de compilação, você faz com que o código compile, aí você executa o teste, mas esse teste deve falhar, porque o código ainda não está implementado. Ele vai compilar, mas vai falhar. Aí você implementa o código, para que ele possa passar. Daí, com o código implementado, o teste vai passar. Você vai agora refatorar o código, vai analisar o que é que deve ser melhorado naquele código, e vai testar novamente e começa aí o ciclo de novo. Aqui está a descrição desse ciclo. Você começa com um teste que não compila, visto que o método que você está testando aí não existe. Daí você escreve o mínimo de código para que ele compile. Você faz isso, por exemplo, criando o método sem implementação, retornando o valor nulo, se necessário. Você compila o teste e vê ele falhar. Depois você implementa o código, executa o teste e vê o teste passar, e melhora o código, que é a refatoração. Executa o teste para certificar-se que tudo continua funcionando. Qual é o mantra do TDD? É o Red, Green, Refactor. Então, você escreve um teste que falha, depois você faz o teste funcionar e elimina a redundância. Então, está aí o mantra do TDD, é o seguinte, Red, Green, Refactor. Quais são os benefícios do desenvolvimento orientado a testes? Você vai ter um código melhor, menos bugs, visto que são encontrados mais rapidamente. Um código mais simples também. Você vai ter o melhor design do seu código, o código vai evoluir com o tempo, ao contrário do processo normal, onde o código se degrada com o tempo. Você acaba dando manutenção, tendo que colocar várias funcionalidades naquele código, acaba virando uma coxa de retalhos, o código vai se degradando, diferentemente do que acontece no desenvolvimento orientado a testes. Você vai ter o melhor uso da orientação a objetos, é o desenvolvimento de classes menos acopladas e mais coesas. Também estimula a separação da lógica de negócios da camada de apresentação. Menos estresse, mais confiança no código e alterações mais simples. E é fundamental para a prática de refatoração, você está sempre melhorando aí o seu código. Como é que funciona então uma ferramenta de testes no Java? No caso aqui, o JUnity. Nós temos aqui as classes, o diagrama de classes do JUnity. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes sobre o JUnity, vai ficar para você dar uma pesquisada sobre essa ferramenta para testes no Java. Então, vamos para a prática.